E uma das advogadas chegou com uma carta psicografada de uma das pessoas na qual tinha morrido dentro daquela tragédia, se eu não me engano relatando que tal, que x pessoa do processo não tinha culpa e tal, e acabou virando motivo de chacota dentro do júri ali, virou notícia nacional. Como que você enxerga essa situação, Geraldo? Olha, eu acho que é um assunto que deve ser levado ao estudo, porque o direito, assim como qualquer outro campo de atividade humana, ele vai se adaptando também ao progresso da sociedade. Chegará um dia, hoje não é esse dia ainda, porque, infelizmente, a nossa característica de mundo de expiação de provas ainda é a vigência do materialismo. Mas o próprio Chico Xavier previa que até meados deste século XXI será provada, cientificamente falando, a existência do mundo espiritual, dos vários planos de vida após a morte do corpo físico. Nós teremos aparelhos para conversar com aqueles que nós chamamos de mortos ou desencarnados. Então, veja bem, a simples mudança do paradigma científico do materialismo para a espiritualidade, que é esse processo de transição planetária, pelo qual todos nós estamos passando, ainda neste século XXI, jogará por terra os paradigmas anteriores do materialismo, instituindo aí novos paradigmas para o direito, para a justiça, envolvendo, no caso, a espiritualidade, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Então, veja bem, isso é o futuro que não vai muito longe. Se nós falamos, o Chico me falou isso, que isso será uma realidade. No ano 2050, nós estamos falando de quê? Pouco mais de 30 anos, não é? Não, menos de 30 anos, aliás, 28 anos. Isso não é nada em termos do avanço das civilizações. 28 anos passam como um raio. Agora, nesse particular, se nós veremos isso, essa alvorada de uma nova era de espiritualidade, todos os nossos tratados de direito, direito constitucional, todas as questões da justiça comum, nas leis ordinárias, que tratam, por exemplo, dos crimes comuns, tudo terá que ser mudado, tendo em vista a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Nós teremos, por exemplo, no futuro, depoimentos dos mortos, falando sobre quem os matou, só estou dando um exemplo de como que isso vai mudar. Atualmente, isso ainda está na esfera da, vamos dizer assim, da amplitude da prova, porque todos aqueles que são acusados de alguma coisa, eles têm o direito de buscar, em todos os... a sua vivência, em todos os assuntos que lhes são relativos ao caso, todo tipo de prova necessária. Agora, cabe, naturalmente, ao juiz do caso e ao júri popular aceitar ou não essas provas. No caso específico de cartas psicografadas, que eu tenha conhecimento, o Chico Xavier colaborou com seis casos, em Goiânia, no Mato Grosso, em Minas Gerais, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, aliás, não é, não Goiânia. Nesses estados, ele recebeu... há também um caso no Paraná, que inclusive eu participei dessa recepção, dessa mensagem, de um rapaz que havia se suicidado, ele era dono de uma farmácia, ele se trancou na farmácia, sexta-feira à noite, sabendo que ninguém o iria procurar lá, e tomou os medicamentos que o tirariam a sua vida, só foi encontrado pelos funcionários da própria farmácia na segunda-feira de manhã, e, através do Chico Xavier, ele estava numa situação espiritual terrível, muito sofrimento, através do Chico Xavier, ele escreveu uma carta muito comovente, pedindo aos pais, que estavam presentes lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, que retirassem o processo criminal contra a noiva dele. Eles estavam acusando a noiva de assassinato. E ele provava por A mais B que nada, que não tinha nada disso, que ela não tinha nenhuma participação, e ele contava, através do Chico Xavier, todos os detalhes com os quais ele programou a própria morte, estudando ele como farmacêutico, estudando aquelas substâncias que desagregariam o seu corpo físico sem chance de retorno, ele meticulosamente, friamente, calculou justamente o horário que ninguém o procuraria lá, dentro da farmácia, porque, sabidamente, a farmácia estaria fechada, e inocenta a noiva através da obra do Chico. Esta mensagem, depois, foi publicada em livro, editada pelo Grupo Espírita Emano, Jean de São Bernardo do Campo. Entendi. E colaborou para que essa família, que estava naturalmente muito sofrida, a mãe dele, quando o Chico começou, eu me lembro disso, quando o Chico começou a ler a mensagem, a mãe dele quase que caiu de joelhos ali, abraçando-se ao pai dele. E ele, então, revela que a farmácia que ele estava tomando conta, estava numa situação que beirava a falência, e ele, não querendo, ele era filho único, não querendo ser um perdedor, vamos dizer assim, diante do pai, acabou tomando a infeliz decisão de matar-se, sem pensar nas consequências terríveis que isso lhe causaria, porque ele fala que o sofrimento que ele teve depois da morte foi sobejamente aumentado pela própria decomposição do corpo físico, pelo sofrimento, e mais ainda, exacerbadamente aumentado, ao ver injustamente que a própria noiva estava sendo acusada de um assassinato que não cometeram. o sofrimento inteiro. Entendi. Fala, eu ou você? É realmente um sofrimento muito grande, Geraldo.